Música Para de remover a maquiagem Sério, isso tá assustador? É tipo uma cara pregada com taxinhas Eu só acho que faltou sangue Aqueles Vou começar arrancando essas taxinhas, não, daqui a pouco eu me furo Ai, tá sangrando Ai, eu não aguento mais isso na minha cara Vou arrancar a lente com a mão suja mesmo Mano, manchou minha lace toda Eita, nariz, cabelo Mano, esse meu Eu tava rica essa droga Gente, vocês não estão entendendo com o que eu fiz isso Para dar esses relevo aqui, eu usei granola Gra-nola Delicinha Meu Deus, eu grudei na sobrancelha São quatro da manhã, eu tô tão cansado Olha a camisola da minha mãe Removendo maquiagem São quatro da manhã Eu vou começar tirando esse curativo Achei tendência no nariz Tá me dando um pouco de agonia Olha, rova só Foi com cola de cílio Amei, tô operada Eu colei dois cílios Em cada olho, ou seja, quatro Eu vou tentar tirar a lente com a mão suja mesmo Ai Gente, acabei de perceber que a lente compromete um pouco da visão Tô cego Agora a outra Talvez tenha machucado um pouco Olha o cabelo que tá Essa lice aqui foi 10 mil reais Mentira, é uma peruca Destruição Eu colei esse negócio E aí? Isso é sangue falso Detalhe, esse sangue que eu comi não era comestível Removendo maquiagem O que acharam da outra mãe da quebrada? My anakanda draw one Gente, eu não enxergo nada com esses botões Ai, que delícia O quadrado que meu Eu tô com dó de tirar Olha a marmota aqui, eu me pintei Eu vou começar tirando a peruca e você Negamente Meu, tô achando que a minha sobrancelha deu ruim Eu passei uma cola pra fixar que é tipo Super bom Vou tentar tirar aqui Nossa Ah, até que tá Acho que é melhor tirar com demaquilante, né? Vamos parar de ser idiota Ficou dentro do meu olho, gente Tô vendo embaçado Meu Deus Nossa, eu vou lavar meu olho, peraí Tudo sob controle Eu não acredito que eu vou ter que tomar banho hoje Olha isso Parece piche Branco com preto da cinza A cor do meu Agora na cara e nos meus seios salientes Gente, eu sou muito idiota Por isso é Será que com banho resolve? Não, eu vou ter que tomar banho mesmo Não quero Não, eu tô me f...